E aí gente beleza tô aqui um vídeo muito rápido para falar que o canal não acabou porque eu parei de fazer vídeo eu não parei de fazer vídeo eu quero muito fazer vídeo até que eu até que eu decidi pegar o celular gravar um baixar um aplicativo aí que grava sei lá agora eu tô gravando esse vídeo pelo celular claro porque eu tô sem notebook que aconteceu lá com um treco notebook entrou o vírus aconteceu um monte de coisa me desanima para gravar porque eu até tava gravando a gás só que trava muito os vírus aí eu vou ter que levar para o conserto né e tipo o problema também não foi isso depois que entrou os vírus eu falei ah não vou gravar vou parar de gravar um pouco aí aconteceu um negócio lá na minha escola meu pai me tirou um notebook e aconteceu um monte de besteira lá aí meu pai me tirou um notebook e eu não posso mais gravar mas esses dias talvez eu vá gravar né porque meu pai falou que ia pensar um notebook o computador enfim eu tenho um novo canal chamado de coquinha music music tanto faz dizer que vocês quiserem falar eu também queria agradecer pelos 70 quase 80 inscritos então o canal não acabou gente valeu falou fui e aí e aí e aí e aí